O Sotioli manda aqui, só sua família. Aí, Igor, feliz aniversário. Chama o monarcão pra ter um desfecho nessa história merda. Enfim, acompanho todos os três convidados, gosto de todos. Amo o trabalho que Rafael faz no Amplifica, curto a vibe supla e admiro a palmolescência do Skylab. Falem sobre o rei... Palmolescência. É pinto duro aí, mano. Falem sobre o rei, Raulzito. Cu. Aí sim, hein? Raul, tu curte pra caralho, né? Pra caralho, pra caralho. Adoro vocês. É, então, já não é... Fiquei chateado quando o Ed Motta falou toda aquela coisa dele. Fiquei com raiva na hora. Depois eu percebi que idiota é essa raiva, porque cada um fala o que bem entende. Tá bom, né? Opiniões, né? Mas ele até se desculpou, não foi, o Ed? Não sei. Você sabe que eu já fiz show com o Ed, cara, num negócio de skate? Caralho. Ah, e eu fiquei até desapontado porque eu gosto dele também, né? Então eu falei, pô, será que agora... Ah, ele foi uma mó bombo, o Ed Motta. Ele é gente... Ah, eu sei. Ele falou... Não, eu me lembro... Ah, porque eu toquei com o tio dele, com o Tim Maia, tá ligado? Que legal. Na época do Tóquio. Que legal. E eu fumei uma bomba com o Tim Maia ali. Olha só. E fumei uma bomba com o Ed Motta também, num jogo que a gente fez junto. Chamava Misto Quente quando o Tim Maia tocou. Ia ser Caetano Veloso, Tim Maia e Tóquio. E que é uma puta chuva e não teve show. Puta que pariu. Por causa da chuva. Era o ar livre, ele era um negócio que chamava Misto Quente. Você se lembra dessa parada? Eu me lembro desse programa. E aí, depois a gente voltou e tocou outro dia. Mas aí eu troquei ideia com o Caetano, com o Ed Motta. Ah, não, Ed Motta não. Com o Tim Maia e tal. Depois veio o Ed Motta, assim, você falando, né? E aí eu me lembro, a gente fez um show junto, que era Gueto, Ed Motta. E eu já era solo, já tinha saído do Tóquio. Tinha uma rampa de skate e tal. Era muito legal. E o Ed era um cara, ele... A cabeça bem... Aí depois cruzei ele em Nova York também. Eu até achei estranho ele falar isso. Será que ele bebeu um pouco vinho demais e falou? Porque a pessoa tá morta ali, fica falando da pessoa, não sei. Não, é bom. É um assunto que eu... Eu adoro Halseys. Você gosta? Eu gostava muito. Não gostava? Ah, eu curti, eu curti. Eu não posso nem entrar nessa discussão. Agora, veja bem. Eu gostava da música. Deixa eu falar uma coisa. Eu não gostava do Halseys. Não, tudo bem. Mas eu jamais falaria o que o Ed Motta falou. Jamais falaria o que o Ed Motta falou. Entendeu? E por quê? Não, você tem um gosto pessoal. Você pode gostar de um artista, pode não gostar de outro artista. Sim, naturalmente. Mas você não pode deixar de considerar a relevância do Halseys. É verdade. E o Ed Motta não considerou a relevância dele. Eu acho também. Esse foi o problema. Eu acho que tem um... Talvez uma questão ética profissional. Porque assim, pô, é um colega de profissão. Você não vai ficar falando. Ah, eu sou um... Como que se o seu trabalho fosse bom e o do outro não? É. E a outra coisa é dentro do nível do respeito mesmo. Porque tem um respeito pelo mínimo. É. Sabe? Agora, agora, agora... Mas o Halseys sabia que ele foi A&R, que chegou a contratar pessoas para gravador e tal? Eu vi, acho que o Arnaldo Brandão falar isso. Que ajudou muito o Arnaldo, a banda dele, do começo. Sim, sim. Ele trabalhou em gravador, era produtor. Ele foi um grande produtor. É, então. Ele ajudou. Mas os arranjos do... Daquele disco dele, que ele tá assim, como é que é o nome desse disco mesmo? Krieg Rabandolo? Esse que você coloca, que tá sentado de pé cruzado? É, tá sem camisa, assim. Então, não, tá assim... Ai, meu Deus, como é que eu escutava com a minha voz esse disco. Esse é o Krieg Rabandolo, que ele tem que tá desenhado aqui. É, que vai ao cinema, dá pipoca pros macacos, acha tudo isso de saco. Ah, eu amo isso. A Sociedade da... Eu acho isso lindo. Essa música tá em dois discos. Tá na Sociedade da Ordem Gran Cavernista e agora não lembro o outro. Porque ele gravou duas vezes. Tá, mas essa versão que eu escutava... Ah, o Chegado em... Ah, não, essa é Ouro de Toda. Ouro de Toda. Ouro de Toda é do Albert César, se eu não me engano, não? Eu não sei, é um almo que ele tá assim, sem camisa, assim, meio assim, fazendo assim. Não, mas essa música da pipoca pros macacos, pra mim é a melhor música do... É, tá, demais. Tem Ouro de Toda. Então, essa aí é o que eu... Então, é isso aí. Eu devia estar feliz, porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão, respeitado e ganho quatro mil cruzeiros. É isso, tem corcel. E aquela vozinha triste, tipo, ah, meu Deus. Mas eu gostava dele, porque eu me identificava com ele, porque ele gostava do Elvis, ele gostava do John Lennon, então... Era do fã do clube do Elvis no Brasil. Eu tinha uma simpatia um pouco por ele, assim, e eu gosto muito dessas pessoas, assim. É, eu conheço quase nada, né, porque quando nasci já não tinha mais, né, eu acho. Não, mas eu peguei isso aí também, pouco assim também, mas beleza. Mas é isso aí, desculpa a resposta. Ah, quando alguém falou do Ralski, o que foi que falou? O cara mandou uma mensagem sobre o Ralski. Ah, sim, aí eu realmente gosto. De um nível passionato, é como se ele estivesse no segundo pai pra mim. Ralski? É. Como assim? É, porque ele era o pai que eu queria ter, sabe? Então eu pegava aquele... E o meu pai parecia ele, eu tinha um pai de barba e tal, e... Meu pai era um cara severo, adolescente, queria ganhar a minha liberdade, etc. E meu pai segurando um pouco, de certa forma. E o Ralski, então, ele me educou, de certa forma, porque aqueles discos... Aliás, todos os discos que eram do meu coração, eles ajudaram na minha formação. A música, os artistas ajudaram na minha formação. Por isso eu acho tão importante, nós, como você mesmo fala, a importância do artista e da cultura, dentro da cultura, está a educação. Difícil você tirar a educação e a cultura, sabe? Porque eu sei que eu fui educado pelos artistas. Desculpa, fala. Ei, Al Capone, vê se te orienta, assim, dessa maneira, nego, Chicago. Não, tem umas boas. Ou aquela mesmo, que já vem a coisa do brasileiro também. Eu sou a mosca que pousou em sua... Aí vem o... A mosca, né? Então isso já é uma coisa... Já é um rock misturado. Coisa brasileira. É. Até tem isso. Você vê no YouTube, tem isso. O Raul cantando isso e cantando alguma do Elvis. Não sei, ou Chuck Berry, sei lá. Alguma coisa parecida, assim. Tem uma conexão toda. Sim. Mas é isso aí. Rock and roll.